Que sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta e este é o meu podcast onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. O maior problema é que estamos todos muito envolvidos em tentar provar algo devido ao nosso sentimento de pobreza e de escassez. Assim nunca vivemos a entrega à vida, pois estamos sempre a analisar em termos de quantidades. Dharma implica a ausência de agressão e a ausência de paixão. Dharma implica a ausência do desejo ou paixão ou apego e a ausência da raiva ou agressividade, os extremos opostos das distorções mentais. Na paixão queremos satisfazer rapidamente os nossos desejos. E quando não existem desejos para satisfazer, não há qualquer tipo de agressividade nem velocidade. Não há pressa para alcançar nada. Podemos relaxar. E quando relaxamos, descansamos. A busca da perfeição, a ambição da vitória é uma luta constante a preencher os meus desejos. Luta, comparação. Quando não alcanço os meus objetivos, condeno a minha falta de disciplina por não ter trabalhado o suficiente. Quando alcanço o meu objetivo, surge uma harmonia e uma paz temporária. Contudo, é uma benção ilusória, porque estou na mesma preocupada com a minha segurança, com a minha melhoria e a manter o que eu alcancei. Porquê? Porque alcancei o meu objetivo. E depois desiludo-me e vem a dor. Então, como é que eu saio desta prisão? Eu tenho uma consciência panorâmica para ver a ironia, a futilidade da luta como forma de preencher o espaço. A luta como forma de preencher um espaço. É uma ironia, é uma futilidade. E também, quando ganho sabedoria transcendental, para ver que o mundo nunca esteve fora de mim. Que o problema foi criado pela minha visão dualista e separada do eu e do outro. Compreender que eu mesma é que solidifico as coisas e me aprisiono desta forma. E perpetuo a luta por causa da minha ambição. Porque na percepção do ego, o mundo dos fenómenos é muito real, é muito sólido, é muito avassalador. Então, quando surge a dor, então tentamos nos defender. E é por isso que lutamos ou fugimos. O eu reage a defender-se. E tenta estabelecer um território o quê? Seguro, familiar, confortável. Nós queremos estar no confortável, portanto, quando surge a dor, tento-me logo defender. O eu é o coração desta confusão. É a noção de um eu sólido, contínuo, quando na verdade há um eu transitório. Quando acreditamos que o nosso eu é real, lutamos para manter e para reforçar esse eu. Alimento os meus desejos e protejo-me contra a dor. A ação do ego expressa-se como uma máscara e uma luta para manter o eu como algo sólido e contínuo. Então, o ego, como é que o ego age? Há uma luta, há uma busca neurótica. Por conforto, por segurança, por previsibilidade, por entretenimento. A sociedade está toda organizada com refeições prontas, botões, tecnologias de pronto, emprego das novas 7 ou das novas 5. Isto reflete a nossa preocupação em manipular, em controlar o exterior para criar um mundo previsível, um mundo seguro, para nos proteger dos aspectos irritantes e imprevisíveis da vida, tudo organizado. Porque o ego tem uma mudança e está sempre a tentar criar um ninho, uma estrutura de vida segura, um companheiro, uma companheira, uma casa simples, confortável, um emprego fácil. Os conceitos são ferramentas para solidificar o mundo. E o eu é bom, é mau, é gordo e é magra. A mente é usada pelo ego para manter a solidez do eu. O ego olha para um objeto, inicialmente fascina-se, analisa, depois imita. Tudo isto são esforços para manter o eu. Por exemplo, nós podemos usar drogas, yoga, meditação, psicoterapia, até a espiritualidade, para manter a solidez do eu. Tudo isto podem ser formas de proteção do eu contra a irritação. E quanto mais pensamentos temos, mais ficamos convencidos da nossa existência. Daí é tão difícil desligar a tagarlice mental. O ego está constantemente a utilizar os ensinamentos que recebe e que adquire para o seu próprio benefício. Especialmente quando trata os ensinamentos como algo externo. Ou seja, quando o eu não se torna os seus próprios conhecimentos. Quando nós não somos o nosso conhecimento, nós estamos a racionalizar a espiritualidade. Logo há um conflito e uma discrepância entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos. Não nos tornamos os nossos conhecimentos porque não queremos sacrificar alguma parte da nossa vida. E então sentimos conforto no eu, agora já tenho consciência, a metade do caminho. E assim vamos fazendo de conta que seguimos o caminho. Não queremos sacrificar uma parte da nossa vida. Ou é que tenta imediatamente encontrar uma resposta para que justifique aquela questão. Não importa a forma de justificar aquela questão. Pode ser através de cálculos, esoterismo, religião, psicoterapia. Enquanto existir uma noção dualista, eu faço isto porque eu quero alcançar um determinado estado de consciência, eu vou me separar da realidade onde me encontro. Ou seja, eu uso o meu presente para obter algo no futuro. Se eu fizer isto, eu estou-me a separar da realidade onde me encontro. A acumulação da conhecimento espiritual também faz parte do ego, porque criamos a ideia que existimos e estamos seguros como pessoas espirituais. Não se trata de adquirir mais e mais objetos, mas sim apreciar e envolver-me totalmente com cada objeto individualmente. Porque nesse momento esquecemos o eu, esquecemos o mundo. Eu gero um nível de complicação que demora algum tempo a desfazer e alcançar uma simplicidade básica daquilo que eu sou. É o equilíbrio, o caminho do meio é ser como sou. Então eu não estou no esforço, na luta, e nem estou na fuga, na inércia. Neste caminho eu tenho que confiar em mim, tenho de ter fé em mim. Mas lido com a situação existente sem medos, sem receio de me envolver com a situação. E quando eu tenho confiança é quando eu não hesito. Para transcender o ego tenho de me envolver, tenho de me identificar completamente com as técnicas. E porquê é tão difícil largar o ego? Neste momento eu perco a minha identidade quando largo o ego. E perco a minha identidade como algo fixo, como algo sólido, como algo definitivo. Então eu tenho medo do espaço, medo do vazio. Portanto, porque eu deixo-me de ancorar a algo sólido. Eu sou este corpo, eu sou esta situação. E o medo da falta de companhia. Há medo também da ausência de sombra. É comunicar com o mundo como ele é. Isso é que é rendição. Não me classifico nem como professora, nem como ignorante. Eu estou aberta porque eu rendo as minhas expectativas, as minhas esperanças. E avanço para a desilusão. Trabalho com a desilusão. Desilusão é, na verdade, a melhor forma de viver o Dharma. É o melhor veículo para o Dharma. Usar a espiritualidade para me tornar mais confortável. É como, por exemplo, é quando eu vivo uma desilusão. É como se eu for... Eu vou logo racionalizar. Ai, o universo faz tudo certo. Faz isto por mim. O universo está sempre do meu lado. Eu estou no caminho certo. Tudo coincide. Só existem sincronias. Então isto é criar um terreno confortável novamente. E render-me não é preparar terrenos confortáveis. Na prática, quando eu me rendo, isso é feito com um gesto de prostração no chão. Eu rendo-me quando me identifico com as minhas partes menos virtuosas. Quando faço isso, não há nada a perder. Eu torno-me vazia e pronta. Eu estou disposta a ver as circunstâncias da minha vida como elas são realmente. Não como circunstâncias espirituais, místicas, que me estão a proteger. Se assim for, eu acabo por ser como uma criança que procura que algo externo a proteja ou a salve. Eu abandono todos os esforços para me defenderes. E quando eu me defendo, é porque eu tenho medo de perderes. E tenho expectativa de ganhares. Quando eu não me defendo, eu abandono o medo da perda, que é a estrutura base do ego. Quando eu tento ajustar, manipular uma situação às minhas expectativas, eu não me estou a render à vida. Eu rendo-me quando eu desisto do que aquilo devia ser. Se eu me render a tudo, eu perco a minha ocupação. Se eu me render a tudo, já não tenho nada para me entreter, nem para me agarrar. O processo contínuo de rendição e abertura implica desistir dessas posses mentais. Já não vamos tentar impressionar ou agradar os outros. Já não há espaço para nos escondermos. Tudo é revelado. O nosso egoísmo, o nosso pertenciosismo. E como é tudo muito doloroso, vamos tentar racionalizar e logo arranjar formas de nos proteger. Se eu sentir medo de perder, se eu sentir medo de me render, isso é tudo o ego. O ego está sempre a tentar alcançar algo. A sua atitude é comparada à caça. Sempre ocupado com aquilo que vai obter, com aquilo que vai conseguir. Ignora o que está realmente a acontecer. E por causa disso é que precisamos que alguém faça despelho para o que somos agora. Que é para nos revelar o processo. Mas também não posso ver a rendição como algo valioso, único. Algo que vou tornar ou fazer. Novamente vai-me separar do ato de rendição. Eu tenho um sonho, eu gero uma esperança, eu tenho um desejo. Então passo a vida em ilusão, desilusão. Ilusão gera-se sempre porque tenho desejo, desejo, desejo. A desilusão está sempre na dependência do mundo dos sonhos, do desejo. O ego quer sempre ver aquilo que não viu, em vez daquilo que está a ver. A desilusão acontece sempre nas tentativas de criar ou recriar o mundo dos sonhos. Eu, para me desiludir, preciso de recorrer ao passado, ao pensamento passado. Porque senão eu nunca me desiludia. Os opostos da desilusão é lidar diretamente com os fatos da vida. Quando enfrento as coisas como elas são, eu lido diretamente com os fatos da vida. Experienciar a verdade é estar onde eu estou agora. É manter-me dolorosamente esmascarada. E há sempre dois caminhos. Retirar a máscara ou então lutar, 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 lutar. E aprendo a maior lição. Desistir. Eu desisto da velocidade, desisto da agressividade para chegar a algum lado e começo a confiar em mim. Sem máscara, sem cobertas. Quando eu avalio uma experiência, quando eu a julgo, eu distorço essa experiência. Portanto, a dualidade só vai existir enquanto houver um observador que julga o bom, em oposição ao mau, e que discrimina as duas partes. Considere isto e aquilo. E quando eu removo o observador, quando removo o filtro do meu eu e do outro, surge um espaço imenso. É impossível haver alegria com esta postura. Sempre apontar a falha. Por isso é que é preciso o humor, para agir espontaneamente. Eu não posso escapar ao que sou, porque a cada momento isso é demonstrado lá fora. E, portanto, o sentido do humor significa que vemos ambos os polos da situação como são e a alegria só surge no presente, porque eu abandono os julgamentos e os rótulos. E não se trata de fazer piadas. Eu não me envolvo com a intensidade de uma situação. Eu vejo humor em todas as situações. Porquê? Porque eu avalido, de forma panorâmica, os extremos. A voz lógica do ego incita-nos a ser bondosos, a trabalharmos em empregos certinhos, a alugar casas confortáveis. Entretanto, alguma coisa acontece e imediatamente perguntamos porquê é que Deus me está a castigar? Eu tenho sido tão boazinha. A pergunta seria o que é que eu estou a tentar assegurar? Porquê é que eu estou tão preocupada em me defender, em me proteger? Não há nada para me defender. Faz parte da vida danhar e perder. Se nunca experimentarmos este choque, nunca vamos crescer. Temos de sair das nossas vidinhas confortáveis. Deixar de olhar para os outros como se fossem os nossos bebês ou esperar que os outros sejam os nossos papais, que nos vão dar colinho. Um pai que satisfaz os desejos todos dos seus filhos e faz tudo para os ver felizes, não é um pai compassivo. As nossas relações quase todas chegam a este padrão. Estamos a alimentar o outro, o outro está-nos a alimentar. Tudo isso são formas falsas e distorcidas do amor, da compaixão, de alguém que quer ser cuidado ou então cuidar. São padrões de entretenimento do ego. Não se trata de ser uma pessoa honesta e boazinha num sentido convencional. Nós vamos começar a ser sábios e compassivos num sentido fundamental e relacionar-nos com o mundo da forma tal qual como ele é. Há uma forma verdadeira de sermos compassivos. Não nos reduzirmos à mãe que cuida nem à criança que quer ser cuidada. Não viver o jogo da desilusão nem da hipocrisia. Quando é que eu estou a agir para os interesses do meu próprio eu? Enquanto eu tiver questões de querer o outro no meu território, através do meu amor, isso há uma atitude oposta à compaixão. A lua não diz se me amares eu faço um favor de brilhar para ti. A lua brilha, ponte. A lua não tem intenção de beneficiar ninguém especificamente ou fazer os outros felizes. Para a lua não existe eu, a lua, os outros. Há uma completa generosidade sem noções relativas de dar e de receber. É viver sem qualquer exigência por mim e pelos outros. Só depois é que eu consigo irradiar. É ser verdadeira comigo. Porque a compaixão verdadeira não contém nenhuma forma de manter o ego. A compaixão convida imediatamente a relacionar-te com as pessoas, a abandonar a ideia que os outros me roubam, que os outros me drenam energia. Na verdade, a compaixão, os outros recarregam a tua energia, porque no processo de te teres relacionados compassivamente, tu vais descobrir a tua enorme riqueza. É a chave para te abrires a toda a vida. Quando eu me entrego, eu não tenho mais medo de magoar ou de magoar o outro. Porquê? Porque já não existe o que é aceito e o que é rejeitado. Eu avoco a situação. Eu sou a única situação. Eu não tento derrotar um inimigo, nem alcançar nada, nem alcançar um objetivo. Então eu abdico do medo e da esperança. Então eu começo por abandonar os padrões de luta do ego. Eu não preciso de agir em busca de segurança. O amor universal e a compaixão estão relacionados com o que é, com a dor, com a feiura, assim como a beleza. Aceitamos toda a situação. Logo, eu nem julgo, nem avalio as experiências, porque sei que eu vejo a minha própria versão do objeto, em vez de ver o objeto tal qual ele é. E aí Legenda por Sônia Ruberti